Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, público presente, servidores, assessores, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Gostaria de registrar a presença do nosso querido irmão, eterno deputado Coronel Salema. Seja muito bem-vindo, muito bom vê-lo aqui conosco. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de resolução 836 de 2024, de autoria do deputado Léo Vieira, que concede o diploma Russel Filipe Sched ao pastor Celso Brasil, presidente da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, CEMAB-EJ, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Está desligado. Para emitir parecer. Está aberto. Pela Comissão de Normas Internas, deputado Rodrigo Amorim. Só posso dar uma hora? Por gentileza. Nosso coronel Salema, o senhor acabou de saudá-lo. Eu fiquei muito feliz que ele revelou que é secretário de Infraestrutura. Aí eu perguntei, em que município? Ele falou, na casa dele, lavo a louça, varro a casa, limpo os móveis, levo o cachorro para passear. O humor dele é ótimo. É isso aí. Deputado Renato Miranda. A presidência é a designa, deputada Tia Ju, para emitir o parecer pela Comissão de Normas Internas, por favor. Tia Ju. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, Tia Ju. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei nº 5.602A de 2022, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação cultural, o Grêmio Recreativo Escola de Samba União, da Ilha do Governador. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 1.307A de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei nº 6.036, de 9 de setembro de 2011, que consolida as leis que dispõem sobre os nomes dados às vias próprias e logradouros públicos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido. Anuncio, projeto de lei nº 1.105A de 2023, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara patrimônio cultural, material e turístico do Estado do Rio de Janeiro, a Casa de Cultura Vila Maria e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputada autora, querida amiga Élica Taquimoto. Presidente, o reconhecimento da Casa Vila Maria como patrimônio cultural, material e turístico, é uma grande vitória para o Estado do Rio de Janeiro. Desde a sua inauguração, a gente vê que a UEMF busca atuar de uma forma presente na gestão da Casa para atender os objetivos propostos pela sua antiga proprietária, a dona Finazinha, bem como atender ao projeto da sociedade pensado por Darcy Ribeiro, Leonel Brizola e Oscar Niemeyer. O prédio, como muita gente conhece ali, do município de Campos, ele é lindíssimo, num estilo muito eclético e oferece vários ambientes. A gente tem ali muita coisa de entretenimento, de pesquisa, a gente tem muita coisa na área de educação também, tem a fonoteca, tem videoteca, tem sala de leitura, tem sala de projeções de vídeos, tem auditórios, tem internet comunitária, entre outros ambientes ali que a gente pode aproveitar. Ou seja, essa tônica desse espaço cultural é a integração com toda a cidade de Campos. Por isso, eu gostaria de mandar um forte abraço para a professora Maria Priscila Castro, ex-gestora desse espaço, quando eu visitei, bem como também um abraço muito carinhoso para Raul Palácios e saúdo a condução habilidosa e proativa da reitora, a doutora Rosana Rodrigues. Parabéns, Casa Vila Maria, agradeço aos meus pares pelo voto favorável. Parabéns, UEMF. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Erika Takimoto. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 2.841 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual da conscientização da alimentação saudável. em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático, eu queria discutir para dizer que eu sou favorável ao PR-2841 do deputado Daniel Librelon. Ele quer criar a Semana da Conscientização da Alimentação Saudável. Não há dúvida de que uma alimentação saudável melhora a vida das pessoas todas. E a gente tem discutido isso, a questão da alimentação nas escolas, a discussão da agroecologia. Veja aqui a deputada Marina do MST, o deputado Flávio Serafini, também as deputadas Renata Souza, Élica, deputado Jari, ecossocialista. Todos nós preocupados com agricultura orgânica, alimentação sustentável. Agora, não basta ter uma semana de conscientização, se o governo, ontem o deputado Flávio Serafini, V. Exª cobrou ontem, na discussão do orçamento, o recurso que a gente criou dentro do FECAM para agricultura orgânica, familiar e sustentável. Deputada Marina do MST, em projetos sobre restaurantes populares, coloca sempre a questão da alimentação sem agrotóxico. Mesma coisa a deputada Renata Souza, preocupada, inclusive, com o futuro da rubi. Tem que ter uma alimentação sustentável para ter uma rubi sustentável. Então, não basta ter uma semana se o governo não toma coisas concretas, como alimentação nas escolas. O deputado Luiz Paulo tem um projeto para aumentar a taxação das bebidas altamente açucaradas. Está aqui o deputado Luiz Paulo. Na verdade, deputado Luiz Paulo, era mais recurso para o Estado e menos doença e menos diabetes para as pessoas. Então, eu quero dizer que eu voto favorável, mas não basta criar uma semana, tem que tomar medidas concretas. Era essa a minha declaração. Voto favorável a esse projeto. Presidente Bacelar, também quero demonstrar meu apoio para esse projeto, muito importante, porque nós temos uma lei que já tem mais de 10 anos, 2012, que faz, obriga que os estabelecimentos que fornecem comidas que são processadas, eles indiquem o que, que item de nutrição tem ali. Então, está certo que você vai comprar um pão francês ou um pão preto, não sabe o que botou o pão preto, a diferença do outro, mas na padaria deveria ter, e já funcionar um livro com a especificação nutricional, para não sair em cada item isso. Então, nessa semana, acho importante também controlar a qualidade do que é oferecido em determinados estabelecimentos, para a gente saber o que tem ali naquele alimento. Sr. Presidente, também gostaria de fazer algumas considerações. Bom, superimportante o projeto apresentado pelo deputado Daniel Libreiron, que traz a semana de conscientização da alimentação saudável. A gente está no Rio de Janeiro, Sr. Presidente, onde a alimentação é um debate central, afinal de contas, a insegurança alimentar, ela atinge a nossa população, e a gente tem aí pelo menos cerca de 10% dos famintos do Brasil, exatamente no estado do Rio de Janeiro. Então, trazer projetos de lei que possam falar da alimentação saudável, mas, acima de tudo, como é que a gente supera a fome, a miséria e a pobreza é central. Por isso, Sr. Presidente, está tramitando na casa dois projetos de lei de minha autoria, que eu gostaria que viesse à pauta, inclusive falei com V. Exª sobre isso, que é o projeto que institui o programa de cozinhas solidárias. A gente já tem esse programa no âmbito nacional, inclusive com o lançamento de edital, mas a gente precisa que o governo do estado se assinore também desse debate do combate à fome, e as cozinhas solidárias são centrais nesse processo. E aí, regulamentar um programa de cozinhas solidárias no estado do Rio de Janeiro é fundamental. Então, gostaria que viesse à pauta o projeto de lei 213, de 2023, que trata e espelha o programa nacional, mas traz para a responsabilidade do governo estadual esse tema tão importante e fundamental. A outra coisa, Sr. Presidente, é o Observatório da Fome, Betinho, Observatório da Fome, Ebert de Souza, que nós entramos aqui também, porque esses dados que a gente, que hoje a rede Pensam conseguiu configurar sobre a insegurança alimentar no Rio de Janeiro, também deixam um gap, porque a gente não tem hoje dados do próprio governo do estado sobre a questão da fome e a insegurança alimentar. Então, o Observatório da Fome, Ebert de Souza, nos ajudaria a contribuir, a gente fazer esse cruzamento de dados, até para que as políticas públicas possam ser centralizadas o mais próximo da nossa realidade. Esse é o projeto de lei 5.957, de 2022. Sei que a gente já está aí no final, enfim, as vésperas do recesso parlamentar, mas que a gente possa colocar o quanto antes na pauta para a gente falar sobre segurança alimentar, alimentação saudável e combater a fome no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. Obrigada, Renata. Deputado Flávio Serapini, por favor. Presidente, destacar a importância do projeto 2841-2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que cria a Semana Estadual da Conscientização pela Alimentação Saudável. A alimentação saudável é aquela alimentação rica em nutrientes, balanceada, que não é baseada em produtos ultraprocessados, que é baseada em comida de verdade, legumes, frutas, hortaliças, cereais. E é importante destacar que a gente está aprovando essa proposta depois dessa Assembleia aqui, na minha avaliação, ter feito um papelão e ter atacado uma série de iniciativas que buscavam garantir a alimentação saudável. Um projeto de lei de minha autoria para garantir parâmetros estaduais para alimentação saudável nas escolas estaduais foi completamente deformado. Dois projetos da deputada Lucinha foram completamente atacados e deformados. Até uma lei antiga que restringia a oferta de industrializados nas cantinas das escolas, uma lei básica para garantir a alimentação saudável, também vem sendo atacado nessa casa. É importante que na hora de aprovar uma semana que nem essa, a gente valorize o conteúdo do projeto. Não é só uma semana para falar que o Rio de Janeiro tem uma semana. É a gente trazer o debate da garantia da alimentação saudável. Uma alimentação saudável é fundamental para garantir a saúde das pessoas, evitar doenças, estabelecer padrões alimentares que sejam importantes, inclusive para a longevidade da população. A gente viveu, algumas décadas atrás, uma invasão de alimentos absolutamente impróprios para o consumo cotidiano. Eu cresci na década de 80, eu cresci numa década onde a gente via criança tomar refrigerante na mamadeira. Agora, hoje, não é possível que a gente reproduza isso. A gente sabe que o conteúdo de um refrigerante, quase metade dele é açúcar, ácidos, gases, que não devem ser estimulados na alimentação cotidiana de uma criança. Fez uma festa, está no momento de confraternização, está no momento de lazer, cada um usa o que quiser. Agora, nas nossas escolas, no nosso dia a dia, é muito importante o estímulo à alimentação saudável, então o projeto é meritório e que nos sirva de reflexão, porque essa casa tem atacado permanentemente projetos que visam garantir a alimentação saudável. Essa casa não, não, presidente, porque a responsabilidade não é de vossa excelência. Muitos deputados dessa casa. Obrigado, deputado Flávio Serafim Marino, do MST, por favor. Obrigada, presidente. Também gostaria de saudar o projeto de lei 2841, o projeto de lei 2841 do deputado Daniel Librelon, e falar da importância que tem, que traz esse PL, presidente, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização da alimentação saudável. E, como meus pares já falaram aqui, como presidenta da Comissão de Segurança Alimentar da Casa, também reforçar aqui a importância que tem de um projeto de lei como esse no nosso Estado, para a gente debater em todas as instâncias da sociedade o tema da conscientização da alimentação saudável, mas, principalmente, presidente, a importância que tem de um projeto como esse, de trazer também para o seio da população, para as instituições, para todos os locais da institucionalidade que lidam com o tema da alimentação, o processo da cadeia alimentar, ou seja, desde o processo da produção dos alimentos saudáveis, o processo da transformação, da comercialização, do transporte até chegar, de fato, na mesa das pessoas. E a importância que tem disso, da gente olhar para a cadeia produtiva do nosso Estado, relacionado também com a fome que nós temos aqui no município do Rio de Janeiro, mas também a nível do Estado ainda, que é um desafio que o conjunto tem aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, saudar mais uma vez o deputado Daniel Librelon, dizer que esse projeto traz uma contribuição muito importante para a nossa sociedade, principalmente quando nós vinculamos com o tema da produção de alimentos, da produção de comida, da produção de alimentos saudáveis, junto com a saúde das pessoas e também, sempre gosto de dizer, com a saúde da natureza, ou seja, da gente se preocupar com o conjunto da educação e conscientização com esse tema da alimentação saudável. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de pedir para assinar junto nesse projeto de lei do deputado Daniel Librelon pelo seguinte, a importância da alimentação na saúde das pessoas é por demais importante. E muitas vezes elas desconhecem isso. Se a gente consegue fazer essa conscientização e que seja ofertado através do Estado, na merenda escolar, nos restaurantes populares, uma alimentação mais saudável, com alimentos que não sejam industrializados, que não utilizem agrotóxico, com certeza a gente vai melhorar e muito os problemas de saúde que afetam a população. De forma que eu sou muito favorável a isso. Hoje a gente, coordenando a frente parlamentar em defesa das pessoas com autismo, a gente sabe que muitos dos problemas que essas crianças têm, que são maiorados em virtude da questão da alimentação, é muito grave. Então, tem que se ter atenção também a um cardápio diferenciado, essas crianças que têm alergia, lactose, a todos os produtos que derivam do leite e da própria carne bovina. Então, a gente pede aí para se dar junto, parabenizando esse nobre deputado. E gostaria também de saudar dois amigos queridos que estão aqui no plenário, que vieram conhecer a uma Carlinhos e a Marcinha, lá da comunidade, da localidade de Marcelo, de São João da Barra, que hoje está nos dando tanta alegria de tê-los aqui. Muito obrigada. Obrigado, Carlinhos. Sejam bem-vindos, nossos conterrâneos. Prazer tê-los aqui. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio projeto de lei, só para constar com a autoria da deputada Carla Machado, ela pediu. Projeto de lei número 2008 de 2023, de autoria do deputado Jair Oliveira, que declara a Feira da Roça de Coatiz como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. anuncio projeto de lei número 2.223 de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de luta contra a táxia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. anuncio projeto de lei número 2.538 de 23 de autoria dos deputados Fred Pacheco, Vinícius Cozolino, Marta Rocha, Tandie Vieira, Dionísio Lins, Lucinha, Cláudio Caiado, Jari Oliveira, Chico Machado, Léo Vieira e Hélio José, que altera a lei número 5.645 de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do padre. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Presidente, só para declarar só para declarar no sétimo da pauta que a nossa Comissão de Direitos Humanos foi procurada pela Associação de Paz e Assistidos da Ataxia Rio, que é um grupo criado desde 2010 para aqueles que são atendidos no Hospital Grafeguile, um hospital federal universitário de referência do tratamento dessa doença. Ela é uma doença muitas vezes associada a um sintoma de outras doenças. Uma AVC mesmo ou um acidente vascular cerebral ou mesmo uma esclerose múltipla pode fazer com que se desenvolva a taxia. E é uma doença neural que problematiza, prejudica a coordenação motora, a coordenação dos movimentos e todo o sistema nervoso central, a partir, inclusive, de onde se inicia a taxia no cerebelo. Bom, a gente quer se associar aqui no Estado do Rio de Janeiro e por isso essa proposta de inclusão no calendário ao Dia Mundial de Combate à Ataxia que já é celebrado no dia 25 de setembro. Essa data serve para refletir sobre a doença, publicizar para as pessoas a possibilidade de desenvolvê-la e também fomentar estudos no tema. Então, para nós é uma inclusão pontual no calendário do Estado, mas que reflete para esse grupo, especialmente para a Ataxia Rio, uma vitória importante. Então, quero dizer aqui e me remeter diretamente ao grupo. Nós conseguimos aqui aprovar, em breve isso estará sancionado no calendário e agradecer a parceria com o grupo, agradecer também ao presidente por colocar em pauta e garantir a nossa aprovação. Em nome da Ataxia Rio, agradeço a vossa excelência. Obrigado, Dani. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 6.395 de 2022 de autoria do deputado Flávio Serafini, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual sem carro a ser comemorado anualmente no dia 22 de setembro pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda de transportes favorável e de defesa do meio ambiente favorável. Relatores, deputados, Verônica Lima, Dionísio Lins e Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, só declarar meu voto, agradecer o apoio dos deputados. A gente precisa reduzir a cultura do automóvel individual. A gente precisa apostar no transporte público, no transporte coletivo, na mobilidade ativa, no uso de bicicleta. E esse processo de mobilização através dos dias sem carro são dias fundamentais para a gente fortalecer e construir alternativas ao transporte individual, especialmente aos carros movidos a combustíveis fósseis. Aproveito, presidente, a aprovação desse projeto para pedir a vossa excelência de até apresentei um projeto de resolução sobre isso, presidente. Presidente, deputado Luiz Paulo, presidente, instala uma ciclovia aqui na frente, presidente, um bicicletário. Vários funcionários vêm de bicicleta, não podem parar aqui na frente do prédio, têm que parar nas proximidades. Instala um bicicletário aqui na frente, presidente, porque vai servir aos funcionários, até deputados, todo mundo vai poder usar e acho que a gente estimula mais o uso da bicicleta garantindo esses lugares. é só colocar a estrutura, uma camerazinha de segurança já garante que as bicicletas vão ficar mais seguras. Mesmo que não tiver câmera, só de ter ali uma estrutura de ferro para as bicicletas ficarem acorrentadas já dá uma força e vai estimular que vários funcionários possam vir de bicicleta, presidente. Queria te fazer esse pedido. Obrigado, deputado Flávio. É justo o pleito. Vamos analisar, inclusive, essa rua aqui. Desde que a gente mudou para o prédio aqui, a gente sabia que aqui era um gargalo complicado, uma rua curta, com dificuldade, inclusive, para a demanda que a gente tem de funcionários, servidores, públicos e deputados da casa. Mas, nem que seja, vamos chamar o prefeito, quem puder, vamos trabalhar em conjunto para atender o pleito. Vossa Excelência é justo. Anuncio o projeto de lei número 142 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella e Dionísio Lins, que altera a lei número 8.212 de 10 de dezembro de 2018 para dispor sobre o direito do consumidor obter comprovantes de pagamentos que tenham durabilidade do texto impresso de pelo menos cinco anos na forma que menciona pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade de defesa do consumidor favorável de economia, indústria e comércio favorável com emenda. Relatores e deputados Felipinho Rabes, Tiago Rangel e Vinícius Cozolino em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 551 de 23 de autoria do deputado Carlos Mink que concede o diploma Abdias do Nascimento a Marcão Marco Aurélio de Oliveira. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator Guilherme de Laroli em discussão para discutir o deputado Carlos Mink. Presidente, serei bastante breve. O Marco Aurélio de Oliveira, o Marcão, também é da escola paraíso de Tuiti, que homenageou o João Cândido Almirante Negro. Aliás, vai haver um ato nessa sexta-feira na estátua do João Cândido, onde nós também entregaremos esses diplomas. Isso é muito importante porque foi a revolta da chibata contra os castigos chibatadas nos marinheiros negros. Isso é uma coisa relevante. Inclusive, houve uma discussão que até recentemente a própria Marinha tinha dificuldade de reconhecer o Almirante Negro João Cândido como um herói. e realmente depois dessa revolta foi abolida a chibata na Marinha. Era esse o esclarecimento, presidente. Obrigado, deputado Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução número 709 de 24 de autoria da deputada Verônica Lima que concede o prêmio abdia dos nascimentos ao senhor Cícero Cristiano da Costa André. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator Guilherme de Larolli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução 727 de 24 de autoria das deputadas Marina do MST e Verônica Lima que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Márcio Tavares dos Santos. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. anuncio projeto de resolução 798 de 24 de autoria do deputado Tandie Vieira que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma à Associação Vitório Emanuele II de Porto Real, Rio de Janeiro. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Renato Miranda. Em discussão, para discutir, deputado autor, Tandie Vieira. Rapidamente, só pedi o apoio das senhoras deputadas, dos senhores deputados. A colônia italiana de Porto Real está completando 150 anos agora. Foi a primeira colônia oficial do Brasil. Contando brevemente a história, um grupo de 50 famílias imigrantes com destino à Santa Catarina tiveram que parar no Rio por conta de um surto de febre amarela no sul do país. Na época, ficaram alojados em Porto Real, gostaram tanto do local que pediram para ficar e o imperador, na época, criou oficialmente essa colônia que, como disse antes, está completando 150 anos e a Associação Vitória Emanuele II é a entidade responsável pela preservação da cultura italiana na nossa região. Parabéns para a direção da associação e peço o apoio de todos os senhores, as senhoras deputadas e os senhores deputados para aprovação nesse projeto. Obrigado. Obrigado, deputado Tandie. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 811 de 24 de autoria do deputado Renan Jordi, que concede a medalha Tiradentes o respectivo diploma excelentíssimo deputado federal Carlos Roberto Coelho de Matos, Júnior Carlos Jordi, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Guilherme Delaroli em discussão. Para discutir, para discutir, deputado Jordi, por favor. Inicialmente, queria agradecer a deferência de vossa excelência, seu presidente, que ao pedir que o requerimento de urgência fosse incluído em pauta, você imediatamente concedeu, quero fazer valer assim, realçar o seu seu espírito democrático de atender um pedido de imediata proposta. Essa medalha Tiradentes, seu presidente, ela vem fazer valer exatamente o levantamento de pessoas que Deus vem fazendo dentro da política, assim como vossa excelência, nos últimos anos, mais ou menos na última década, Deus vem levantando pessoas de bem para que possam conduzir cadeiras dentro da política no Estado, nos municípios, no Congresso Nacional. Vossa excelência, inclusive, vem nesse leito de pessoas capacitadas, imbuídas de um espírito democrático, capaz de tornar a política um pouco mais positiva, um pouco menos carregada de pensamentos docivos, daqueles que levam ao rompimento do tecido social, daqueles que levam a sociedade à balbúrdia, à desordem, à falta de comprometimento com transparência, com equilíbrio, com equidade, com a razoabilidade. O deputado hoje, federal, Carlos Jordi, pré-candidato a prefeito da cidade de Niterói, assim como nós, senhor presidente, é uma pessoa comum, uma pessoa que foi forjada na vida particular, assim como o deputado Rodrigo Amorim, e que ao identificar a necessidade de ver pessoas representando aquilo que a gente sempre acreditou, Rodrigo, dentro de casas como essa, representando tudo aquilo que a gente tem mais ojeriza. Então, a presença de Vossa Excelência e diversos outros aqui dentro dessa casa, levantados nas últimas décadas, em especial na última década, é representação da força da população brasileira, daqueles que já não suportam mais, mais de 40 anos, aparelhando essa casa, aparelhando a cultura, aparelhando a educação e dizendo que são paladinos de tudo isso. Já não mais falarão sozinho e já se incomodam com isso. Não mais falarão sozinho. Então, essa medalha, seu presidente e nobres deputados, levanta o condão que muitos aqui levantam de dar espaço à população de bem do Estado do Rio de Janeiro. Assim como muitos deputados aqui representam, essa medalha representa tudo isso. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, querido amigo deputado Jordi. Para discutir, Flávio, por favor. Discutir, presidente. Presidente, existe uma população de bem que chega na política para se dar bem. A gente tem o caso de uma família que resolveu entrar para a política e aí o irmão se elege deputado federal, o outro irmão não se elege deputado estadual. Aí, por forças do acaso, por forças do acaso, o irmão o irmão mais velho Presidente, a quebra de decoro aqui, presidente. A quebra de decoro do rapaz que não trabalha. Por favor, Serapim. E aí, o irmão mais velho, deputado federal, se depara com uma situação onde ele pode fechar um toma lá da cá com um deputado estadual e garantir uma forcinha para o irmão que não teve sucesso nas urnas. Aí, esse irmão agradecido vai e oferece uma medalha. Isso me parece sinceramente, presidente, muito impertinente. Acho que isso envergonha o nosso parlamento. Então, eu quero me colocar contrário à medalha, não só pela figura que eu conheço, não tem nada de bem. Quem é de Niterói conhece a figura, sabe tudo o que ele representa, o histórico que tem da juventude, tudo o que fez. Não vou ficar trazendo isso aqui à baila, porque eu não quero sequer me misturar com isso aqui. Não quero, inclusive, me misturar com isso aqui. Mas só quero me dizer que a gente, sabendo as circunstâncias que trouxeram esse deputado aqui para a Lerge, ele dá uma medalha para o próprio irmão que quebrou esse galho, é triste de ver essa família a pequeno parlamento. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Voto contrário da bancada do PSOL. De Flávio Serafini, a bancada do PSOL, a abstenção Jari Mink, Marta Abstenção, Dani Contra, Verônica Marina e Érica Contra. É isso? Ok. Anuncio indicação legislativa número 282 de 24 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação do programa estadual de integração na segurança pública pro ex em todas as estações de trens localizadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro na forma em que especifica. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável à relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. aprovado vai a publicação. Anuncio requerimento número 54 de 2024 de autoria da comissão especial requerimento número 27 de 2023 que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval de offshore e do setor de petróleo e gás do estado Rio de Janeiro. Prazo 24 de 6 de 2024 em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, aprovado. Pode falar, não. Presidente, boa tarde, eu achei que o senhor teria terminado. Eu quero só fazer uma ponderação aqui, dizer o seguinte, que amanhã iria acontecer a formatura de uma turma de policiais militares do concurso de 2014 que foi resultado da intervenção de diversos deputados na questão da idade. Para quem não se lembra, esse concurso foi um concurso que foi aberto, posteriormente houve um novo chamamento para a mesma prova, a primeira prova foi cancelada e com isso houve um interregno aí da idade. Mas, lamentavelmente, não haverá amanhã formatura em razão da agenda do governador que não, infelizmente, não poderá estar amanhã. Então, eu estou sendo voz aqui desses profissionais da segurança pedindo a sua liderança para que, tão logo seja possível, o mais rápido possível, haja a formatura para que, em seguida, possa, então, haver a nomeação e a posse desses profissionais que são merecedores. Então, estou transmitindo aqui o pedido na certeza que V. Exª, com sua liderança, vai promover, vai conseguir que essa agenda seja imediatamente remarcada. Obrigada, presidente. Obrigada, S. Exª, deputada Marta Rocha. Na sexta-feira, o governador retorna e a gente despacha com a certeza de atender o pleito de V. Exª. Anuncio requerimento nº 55 de 2024 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito Resolução nº 33 de 2023 que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar o desempenho dos serviços delegados no Estado do Rio de Janeiro, bem como a atuação das agências reguladoras, notadamente no que tange a fiscalização primando pela boa prestação do serviço público em prol da população, prazo 26 de 5 de 2024, em discussão, não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão, em votação, aprovado, nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final, antes, porém, a presidência convida a deputada Tiaju para assumir os trabalhos da mesa, primeiro orador escrito, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e com a palavra pela ordem minha querida amiga Renata Souza, por favor. Muito obrigada, presidente. Rapidamente, para agradecer aos deputados e as deputadas que puderam passar ontem no chá de bebê da Rubi, acho que é a primeira vez que a Casa Legislativa faz um chá de bebê para uma parlamentar, não sei se minha memória me falha, mas não, Tiaju, eu consegui observar que foi a primeira vez que uma parlamentar fez um chá de bebê dentro de uma Casa Legislativa daqui da Assembleia Legislativa, então, quero agradecer o carinho dos deputados, das deputadas e das assessorias, deputada Tiaju, que sempre são muito cuidadosas e muito carinhosas, então, esse é o momento de celebração, de celebração da vida, não podia deixar de fazer antes de chegar ao recesso parlamentar. E um outro tema, deputada Tiaju, que trago aqui, é que ontem, também no dia de ontem, realizamos uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre racismo religioso e mulheres. Nós realizamos essa audiência pública no terreiro de Mãe Meninazinha de Oxum, lá em São João de Miriti, não à toa na Baixada Fluminense, senhora presidenta, que tem hoje um nível de violência e de racismo religioso, em especial contra as religiões de matriz africana, que desafia, seja pela ótica da segurança pública, seja pela ótica da liberdade religiosa. Então, chegar ali e ouvir tantas mães de santo e tantas comunidades de terreiro apresentando a preocupação diante do elevado número de violência, também, nas instituições, por exemplo, nós estamos aí acompanhando um caso de um pai de santo que é professor na Escola Estadual do Rio de Janeiro e também de um aluno que estão sendo perseguidos pela comunidade escolar. Então, inclusive, tivemos a notícia ontem de que o aluno teve, por conta das faltas, as faltas, porque ele não consegue mais ir à escola diante de tanta perseguição que ele sofre, e aí ele foi desligado pela direção dessa escola na Baixada Fluminense. Ou seja, estamos vivendo uma situação limite, senhora presidenta, limite com relação àqueles e aquelas que querem professar a sua fé. Então, essa audiência pública num terreiro de mãe e meninazinha de Oxum demonstra também a responsabilidade dessa casa legislativa em combater o racismo religioso, a intolerância religiosa, mas trazer também a preocupação de políticas públicas que possam ultrapassar essa lógica tão absurda que, muitas vezes, enfrentam as populações e casas de terreiro. A gente também está acompanhando, junto à Polícia Civil, o GT, que está trabalhando exatamente das denúncias recebidas de violência e de racismo religioso, justamente porque a gente está vendo que esses casos estão virando casos de polícia. Isso é lamentável. Então, fica aqui a nossa solidariedade. A gente recebeu ainda essa semana a deputada Marta Rocha presidiu nessa casa uma CPI sobre o tema. A V. Exª teve a oportunidade de participar também e ali saíram várias estratégias para que esse não seja uma tônica no estado do Rio de Janeiro. Mas é evidente também que outros lugares, em especial interior do Rio de Janeiro, mas lugares que não são tão interiores assim, senhora presidente. Por exemplo, recebi alguns casos de Saquarema, onde um pai de santo estava numa encruzilhada, teve ali uma situação extremamente violenta quando estava fazendo ali os seus ditos religiosos, assim como, de novo, a gente também tendo mães de santo sendo atacadas nas suas próprias casas. Então, é esse o retrato. Foi importante a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, justamente acolhendo essas vítimas de um crime tão vergonhoso quanto odioso, que é o ataque à liberdade religiosa, à liberdade de crença, em especial das religiões de matriz africana. Então, fica aqui o nosso debate, senhora presidenta, e trazendo aí a oportunidade de que possamos legislar também para proteger a liberdade de credo das religiões de matriz africana. Muito obrigada, tá, senhora presidenta? Pela ordem, presidente. Pode contar conosco no combate a qualquer tipo de intolerância. a nossa CPI foi muito produtiva e, com certeza, essas pessoas que cometem esse tipo de crime precisam ser punidas. Deputado Filipe Pobel. Obrigado, presidente. Presidente, ontem nós tivemos aqui uma matéria importante que era sobre a extinção do DETRO, de minha autoria. Nós tivemos algumas emendas do deputado Alain López, do deputado Amorim, para aprimorar o projeto para a extinção do DETRO. Mas eu queria fazer aqui uma alerta à população, porque a extinção do DETRO, automaticamente, nós estaríamos acabando com a máfia do reboque no Rio de Janeiro e a indústria da multa. Porém, presidente, existe convênio de algumas prefeituras com o DETRAN e com o DETRO para que essas operações aconteçam no âmbito municipal. E aí, a gente faz um alerta à população no sentido que esse ano é ano de eleição. E o município que estiver ainda insistindo em alimentar a máfia do reboque tem o conluio e a participação do prefeito de sua cidade. Se a sua cidade, vou dar um exemplo, se a sua cidade ainda tem operações ilegais com a presença do DETRAN, com a presença de reboques, rebocando o carro da população de bem, tem a conivência, a participação, anuência do prefeito de sua cidade. Então, se atentem a isso. A culpa não é única e mera exclusiva do governo do Estado. Tem prefeitos que se alimentam da máfia do reboque, do dinheiro que a máfia do reboque oferece, e estão levando essas operações para atormentar a população nos municípios. Em vários municípios eu tenho recebido denúncia. Ontem mesmo, presidente, nós estávamos votando isso aqui, votando essa matéria de suma importância no plenário da LERJ, e estava tendo operação com os reboques do município em Caxias. Em Caxias. Então, se está acontecendo nesse Caxias, a culpa é do prefeito. Se acontecer em Itatiaia, como eu recebi também denúncia, a culpa é do prefeito. Fica aqui um alerta à população. Esse ano é um ano de eleição. É um ano de eleição. Ela tem que se atentar que se isso está acontecendo no seu município, a participação é do prefeito. E aí, cabe à população analisar se o prefeito é candidato à reeleição, se o prefeito está indicando um sucessor e não votar nesses canalhas, porque esses canalhas estão só para atormentar e laçar a população no nosso Estado e nos seus municípios. Fica esse alerta aqui, porque tudo também cai na culpa do governo do Estado. E, muitas das vezes, presidente Chajú, o próprio município solicita a presença do DETRAN, solicita a presença da PM, a presença da Polícia Civil e do DETRAN para chancelar e dar legalidade nessas operações que só tem um intuito, deputado Jari, que é arrecadar. As operações são arrecadatórias para alimentar essa máfia que atormenta o Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigada, Filipe Pobel. Deputado Luiz Paulo, o inscrito para o expediente final, não se fazendo presente, e não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão.